Olha essa reportagem, um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas na zona sul de Natal Inclusive com a dupla, a polícia encontrou um vasto material de drogas também, arma Entre eles um caderno com anotações das vendas de entorpecentes Atenção, você vai ver essa reportagem agora aqui, na tela da audiência, solta Manu Nascido e criado em Ponta Negra, o rapaz de 26 anos poderia aproveitar as belezas de um dos cartões postais Mais visitados de Natal, para empreender ou desenvolver qualquer outra função, ligada ao comércio ou turismo Mas segundo a polícia, o jovem que aparece na imagem, sendo conduzido para a sede da delegacia especializada em narcóticos Decidiu investir em uma atividade rentável, porém ilícita, o tráfico de drogas De acordo com o delegado Lucas Andrade, a DENARC investigava as ações do tráfico de drogas na zona sul da cidade E essa semana recebeu uma denúncia anônima, indicando que um condomínio em Ponta Negra Poderia estar sendo utilizado como um ponto de venda de drogas Diante das informações que coincidiam com a investigação em andamento, a equipe se deslocou para o local Na tarde desta quinta-feira, e conseguiu prender inicialmente essa jovem de 23 anos, namorada do suspeito A gente começou a investigar esse pessoal há alguns dias Ontem fizemos um levantamento no local e confirmamos que ali havia tráfico Então hoje a gente designou uma equipe para diligenciar E assim que nossa equipe chegou no local, essa mulher já foi flagrada na posse de rachis E ela confirmou ali que iria entregar para um comprador, ou seja, faria o transporte dessa droga Então com isso nós ingressamos no imóvel do investigado, ele estava lá dentro E lá foi encontrado muita quantidade de droga, muita maconha, muito êxtase, balança de precisão, material para fracionamento Enfim, tudo típico de tráfico Ainda de acordo com o delegado, o suspeito disse que havia iniciado no tráfico de drogas há cerca de um mês Logo após chegar para morar no condomínio Pelo menos um mês eles já estavam vendendo aquilo ali Inclusive o estoque dessa droga que era para ele continuar vendendo até o final do ano Porque segundo ele a movimentação iria aumentar em razão das festas final de ano Durante o depoimento o suspeito afirmou para a polícia que investiu cerca de 30 mil reais E que venderia o material até o final do ano e teria um bom retorno financeiro As investigações apontam que cerca de 30 mil que eles pagaram naquele material E a revenda cerca de aproximadamente 80 mil reais que vale todo esse material Os agentes da DENARC apreenderam com o suspeito vários comprimidos de êxtase Além de balança de precisão, rachixe e esse simulacro de fuzil Entre os produtos apreendidos a polícia civil encontrou também um caderno contendo anotações da movimentação financeira do ponto de venda de drogas Além disso os policiais apreenderam também porções de maconha que atendem aos mais variados gostos O suspeito comercializava em casa desde a erva tradicional até a super maconha E no meio de tudo isso tinha até a versão light ou diet Onde o poder alucinógeno é diferente das demais variedades Maconha light ou diet justamente porque os efeitos dela são os mesmos da maconha mais leves Mas trazem os mesmos malefícios Mas ela recebeu esse nome, foi a primeira apreensão da DENARC dessa substância E hoje ela já foi remetida ao ITEP para que seja feita a perícia O material e os suspeitos foram conduzidos para a sede da DENARC No complexo de delegacias especializadas em Neópolis Após ser ouvido e autuado por tráfico de drogas O casal foi encaminhado para o ITEP, onde realizou o exame de corpo de delito Em seguida foi encaminhado para uma unidade carcerária na região metropolitana Nesta sexta-feira os jovens de 26 e 23 anos passarão pela audiência de custódia Olha aí, portanto mais uma grande operação da Polícia Civil, no caso a DENARC aí Tirando de circulação esse casal na área de Ponta Negra Acusado de tráfico de drogas E aí vai pagar de acordo com a lei, meus amigos telespectadores Agora, é muito material, quer ver? É a chegada dele na delegacia, como também Depois chega exatamente a mulher dele também O casal foi preso, portanto, nessa operação É a polícia que recebe informações, né? Vai realmente analisando, vai checando até chegar Exatamente essa prisão que aconteceu, portanto, em Ponta Negra Agora, olha aí todo o material que foi encontrado com o casal Portanto, em Ponta Negra, repito, grande operação da DENARC Polícia Civil, aqui do estado do Rio Grande do Norte